O nome de batismo é pouco conhecido, Inácio Berri, veio ao mundo em um domingo, dia 13 de julho de 1924. Nasceu em Rodeio, Santa Catarina, quando o município era uma pequena vila rural formada por imigrantes italianos. Inácio era o décimo de 11 filhos do casal Félix e Melânia Berri. Começou seus estudos no Seminário de Rio Negro, no Paraná, aos 11 anos. Aos 19, tornou-se noviço em sua cidade natal. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em dezembro de 1943. Estudou Filosofia em Curitiba e Teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fez a profissão solene no dia 21 de dezembro de 1947 e foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950. Durante o período de formação, os estudantes escolhiam um novo nome. O dele foi policarpo, que significa o que frutifica várias vezes, que tem o que produz muitos frutos. Em 1956, com 32 anos de idade, chegou a Pato Branco, onde permaneceu por 64 anos. A cidade era de madeira, não havia nenhuma casa de material. Havia muita poeira no verão, quando havia seca, e muita lama quando chovia. De modo que, às vezes, quando a gente passava lá em General Carneiro, no horizonte lá, às vezes tinha 200 caminhões de madeira parados, tinha que ficar, às vezes, 4, 5, 6 dias. E quando a gente ia visitar as capelas, a gente também ficava com lama, assim, até a barriga. Quando o policarpo chegou a Pato Branco, a região sudoeste vivia um dos movimentos mais importantes da sua colonização, a Revolta dos Poceiros. Naquela época, o rádio era o único meio de comunicação entre os colonos. Era através dele que os agricultores se organizavam contra as companhias. Tudo passava pela então Rádio Colmeia. Frei Policarpo compreendeu a importância quando chegou à cidade e trabalhou muito para que a província adquirisse o veículo de comunicação, o que aconteceu no dia 4 de outubro de 1957. Foi ele o grande idealizador da Fundação Cultural Selinalta, criada em 1979. A fundação é composta pelas rádios Selinalta AM, Movimento FM e TV Sudoeste. Como o Otávio Rottili e o Francisco Nuberto Bonner, que eram os donos da Rádio Colmeia, tinham interesse de vender, nós manifestamos o desejo. Então, um dia, encontrando com o padre provincial, ele disse que daria licença de comprar, desde que cuidássemos para não comprometer a província com dívidas. Assim, resolvemos comprar a rádio, era só de 250 watts. Mas ia longe, pegava até Santa Catarina naquela época. Policarpo acompanhou de perto a construção da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e participou ativamente do desenvolvimento de dezenas de comunidades rurais de Pato Branco. Como homenagem pelos serviços prestados à comunidade patobranquense, Frei Policarpo recebeu o título de cidadão honorário em 1983. Em 2006, recebeu o título de cidadão honorário do Paraná. A mais recente honraria foi a Comenda Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida a cidadãos que contribuíram com o desenvolvimento do Estado. Os seus 70 anos de sacerdócio foram celebrados com uma missa realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, apenas com sacerdotes, por conta da pandemia. Contou com a presença do ministro da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Frei Policarpo, ele deixa um legado muito importante para todos nós, dessa entrega e de ter uma visão muito positiva de futuro, por isso ele sempre está ainda falando de coisas que vão progredir, que vão melhorar. E eu acho que essa foi a tônica de toda a sua vida, do seu serviço aqui nessa região. Entre os últimos registros que temos de Frei Policarpo, este em que foram celebrados os seus 96 anos de vida. Ele fez questão de demonstrar, como de costume, a sua gratidão a todos. Quero agradecer a todos, também em modo especial, nossos cofrades, né? E todos aqueles que fazem parte das nossas comunicações. Agradecer por a atividade maravilhosa que estão realizando. E são trabalhos às vezes incansáveis, mas com toda coragem são executados. Eu agradeço a Deus pelos meus 96 anos e que agradeço também a todos vocês que participam daquilo que nós iniciamos e desejamos que sejam sempre mais bem sucedidos e continuem sempre firmes nas comunicações, desejando que continuemos a melhorar cada vez mais os nossos sistemas e que sejamos também evangelizadores de primeira categoria.